Bom, tem um concorrente das ações hoje no mercado. Há uma polêmica. Sim. Que são os fundos imobiliários. Que tem essa galera dos fundos imobiliários. Uh, vamos de lá, G. Que é o quê? O fundo imobiliário. Ao invés de você ter um imóvel, você tem pequenas partes de vários imóveis. Perfeito. Perfeito? E, tipo, inloca para a empresa e você, todo mês, recebe os aluguéis, vai? Desses imóveis, na tua carteira. Uhum. Seria mais ou menos o que as ações fazem, mas não é bem assim. Qual a diferença das ações? E acho que o fundo imobiliário hoje está no hype, né? Que a gente pode falar assim. Muita gente é pró. Qual a diferença do fundo imobiliário para ações? Por que você gosta mais de ações? Eu acho que a gente pode falar algumas, assim, né? Eu começo dizendo do porquê que eu prefiro ações. O setor imobiliário é um setor que, por natureza, a gente não gosta. Pro investimento previdenciário. Ele tem uma característica cíclica, ele tem a questão da vacância, que muitas vezes pesa bastante para quem quer receber aluguel e tal. Então, assim, quando você compara o que está por baixo, o que está de trás de um fundo imobiliário com uma empresa, a empresa, na nossa visão, ela oferece perspectivas de longo prazo, dependendo da empresa, obviamente, muito mais interessantes. Então, pô, uma empresa, ela é formada por vários colaboradores ali, tem uma cultura, tem projetos que ela vai implementar ao longo dos anos, vai calcular retornos para esses projetos e vai aprovar projetos que podem ser vencedores e transformar ela na líder do setor, acessar novos mercados, enfim. Então, você tem uma possibilidade a longo prazo que muitas vezes um fundo que tem um portfólio de imóveis embaixo dele, não poderia te oferecer. Então, pô, eu prefiro mil vezes ser sócio de uma Klabin que está permanentemente olhando oportunidades de crescimento, se tornando a maior produtora de celulose, de um determinado tipo no mundo, exporta para tudo quanto é lugar, não sei o quê, do que investir em imóvel. Então, investindo em Klabin, eu tenho uma possibilidade de valorização a longo prazo do meu dividendo, enquanto essa valorização não chega comprando e recebendo dividendos. Então, é um pouco o meu olhar. É, e o Barsi fala, mas quem disse que eu não invisto em imóveis? A Klabin tem milhares de hectares de florestas, eu sou um dos maiores, eu tenho uma participação em uma das empresas... Fazendeiro, pô. Exato, fazendeiro, agrobóico. Agrobóico, é verdade. Então, é basicamente isso, é a mudança de visão, né? De você ser um cotista de um fundo para você ser sócio de uma empresa que é dona de determinados negócios. Acho que tem isso, o Fê falou muito bem dessa coisa cíclica do mercado imobiliário. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz do CDI. Vocês conhecem algum bilionário com fundo imobiliário? Eu conheço alguns... Que ficou bilionário com fundo imobiliário? Ele trabalha coordenando um... É, aí sim. Não é cotista. Não é cotista, é o gestor, é o administrador. Ele faz a gestão, né? Boa, boa. Eu conheço, mas é que é o não, o cara que comanda... É uma perspectiva, exatamente. É, trabalha com... E que é o mundo. Tchalka-teca-teca-teca-teca-ba Transcrição e Legendas por Quintena Coelho